Gleise Hoffman, Lindeberg Farias, hostilizada em restaurante. Vai lá. É, presidente do PT, Gleise Hoffman, foi hostilizada e ameaçada por um militante bolsonarista enquanto estava em um restaurante no último domingo em Brasília. A deputada federal estava acompanhada por outros integrantes da legenda, como o deputado eleito, Lindeberg Farias. Num vídeo, um homem com uma camisa verde e amarela, escrita a palavra Brasil, começa a insultar os dois. A gente tem um trecho, vamos acompanhar agora. Olha só, o malandro está de volta, hein? O malandro está de volta. Não, não, me deixa. Me deixa. Me deixa. O malandro está de volta. Vocês vão ver. Vocês vão ver. O malandro está de volta. Vou chamar a polícia. Querem passar aqui agora. Vou chamar pra você. Vai chamar a polícia. Vai chamar a polícia. Um boletim de ocorrência foi registrado na primeira delegacia de polícia. Na polícia em Brasília, o agressor ainda não foi identificado. Agora, isso está sendo estimulado em todo canto. Os regimes fascistóides precisam da intolerância para existir. É assim que eles crescem. E não pode desistir. Olha, tem de atrás, até punir. Até punir. A sandiça é tal que não pensa em que é só gente ali que está meio aí, exaltada. Não, tem dirigentes de empresas reagindo. Aconteceu uma coisa absurda envolvendo o diretor de uma multinacional. E uma juíza. E mais uma vez, o preconceito ali presente. Do que é que eu estou falando? A juíza federal Clara da Mota Santos Pimenta Alves, que auxilia o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, registrou um boletim de ocorrência afirmando que foi vítima de agressões verbais de teor xenofóbico por defender as urnas eletrônicas. Segundo ela, as ofensas foram realizadas por Adriano Bastos, um dirigente brasileiro da petrolífera britânica British Petroleum. O episódio ocorreu na última sexta-feira na cidade de Cuiabá. A magistrada que é baiana estava acompanhada das duas filhas pequenas e, em depoimento à polícia federal, Clara da Mota contou que o agressor teria se aproximado dela e apontado que as eleições desse ano foram fraudadas. Alegado isso, o diretor da British Petroleum, conforme a denúncia, fez uma série de ataques à Bahia, estado de origem dela, dizendo que o estado não produz nada. Bastos também afirmou que Lula só foi eleito graças a votos dos baianos, de assistidos e de funcionários públicos que não trabalham e não fazem nada. Em nota, a empresa petrolífera afirma que investiga o ocorrido e que preza pelo respeito à diversidade e à inclusão em todos os países nos quais atua. É, bom, me parece que há pouca dúvida sobre o que aconteceu, né? Vamos ver o que a empresa faz. Teve uma reação de juízes aí, ô Renan, vamos falar dela e eu já vou comentar. Entidades que representam juízes repudiaram a ação contra a Clara da Mota Santos Pimenta Alves. Em nota, a Associação dos Juízes Federais do Brasil diz que a liberdade de expressão não deve jamais ser confundida com liberdade de agressão ou de se manifestar com intolerância ou de forma discriminatória. Ontem, um grupo de magistrados também prestou solidariedade à juíza. Em reunião no STF, mulheres que atuam no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho da Justiça Federal e na Justiça Federal repudiaram os ataques do diretor da BP no Brasil. Olha, deixa só, tem uma questão aí que chino significa estrangeiro, na verdade, xenofobia, portanto, é a fobia de estrangeiros. Então, fala assim, ah, é incorreto dizer xenofobia quando se trata de nacionais, né? Mas isso, assim, é um termo que acaba se usando por associação de ideias. Porque quando a gente pega, por exemplo, a lei, acho que pra mim, a lei 7.716, a lei que pune racismo, no seu artigo 20, que passa a considerar crime isso. O crime aí não está só na abordagem da juíza com essas acusações, etc. Segundo o fulano, segundo o senhor, como é o nome dele? Adriano Bastos, isso. Segundo o senhor Adriano Bastos, o problema é a culpa dos baianos, a culpa é da Bahia. A lei que pune o racismo, porque senão você poderia falar assim, puxa, mas agora ser baiano é raça? A lei que pune o racismo pune outras discriminações também, inclusive a discriminação de origem dos nacionais. Está escrito lá, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Exatamente, a procedência nacional. E nós sabemos o que aconteceu em razão da vitória esmagadora do Lula no Nordeste. Então se atribui ao Nordeste a vitória do Lula. É claro que o Nordeste fez uma baita diferença. Agora não se pode esquecer, será que ele venceu só com os votos do Nordeste? Acho que não, né? Obviamente não. Porque só os votos do Nordeste não elegem ninguém. Agora, o Nordeste fez uma baita diferença? Fez. Considerando os valores em disputa, eu não tenho nenhum recém dizer, felizmente. Eu estou vendo agora porque o outro lado não devia ganhar a eleição. Eu sou muito claro nisso. Escuta aqui, a Dilma não foi empichada? Foi. E hoje eu tenho certeza, sem crime de responsabilidade. Na época eu achei que havia. Mas esse reexame eu já fiz faz tempo, né, de agora. Saiu. O PT fez o quê? Nada. O Lula não foi preso? Condenado sem prova? Fez o quê? Apelou à justiça. Nesse e em outros processos. Nesses dois, aquele que o levou à cadeia, que foi o do apartamento. E tinha outra condenação no caso do sítio. Mas não eram os únicos processos que ele tinha. Os outros ele venceu, ou foram trancados por falta de prova. Você recorre à justiça. Essa gente não. Quer ganhar no berro. Na porrada. Não. Vamos lá.